E vamos para mais uma aventura aqui no Arte na Trilha. Dessa vez embarcamos na emocionante jornada pela trilha Sun John, localizada no Atalaya Mountain, em Santa Fé, Novo México. Hoje o Arte na Trilha vai te levar a uma experiência única e uma trilha moderada que reserva surpresas incríveis a cada passo. Geralmente considerada desafiadora, essa rota oferece uma jornada de aproximadamente 39 minutos. Mas nesse vídeo decidimos subir pelas montanhas do Atalaya, o que estendeu a nossa aventura por algumas horas. E é claro que vocês estão convidados a nos acompanhar nessa exploração. O Novo México é uma região repleta de trilhas e paisagens desérticas deslumbrantes. E conforme avançamos, mais descobrimos as maravilhas naturais que esse lugar tem para oferecer. E falando em diversidade, a trilha Sun John nos leva a uma paisagem que mescla a vegetação desértica com a exuberância das áreas ripárias. É incrível como essa região pode surpreender até os mais experientes exploradores. E seguindo pela trilha, eu não posso me esquecer de mencionar um pequeno contratempo que enfrentamos. Uma chuva repentina nos pegou de surpresa no início da trilha. Mas eu já encontrei um abrigo sobre uma ponte próxima e esperamos até a chuva passar. Afinal, nada pode deter os aventureiros determinados, né? Continuando nossa jornada, ficamos encantados com as flores que encontramos pelo caminho. Mesmo num dia chuvoso, a beleza da natureza se revela em cada detalhe. E esta trilha faz parte do Santa Fé National Forest. Para quem tem dúvidas do que é floresta nacional, parque nacional, tem um vídeo aqui no canal explicando as diferenças dos sistemas de proteção ambiental aqui dos Estados Unidos e parques nacionais. Então, a floresta natural do Santa Fé, ela conta com 145 trilhas excelentes para caminhadas e observação de pássaros e muito mais. Aqui tem muitas atividades. Dá para explorar de bicicleta. Tem 17 trilhas fáceis para bicicleta, ótimas para a família. Se você está procurando uma caminhada mais extenuante, como nós fizemos, tem trilhas que variam de 13 a 7 mil pés em ganho de elevação. E independente do que você planejou para o dia, você encontrará uma trilha perfeita para a sua próxima viagem à Floresta Nacional de Santa Fé. E nesta que escolhemos fazer neste dia, fica próximo ao St. John College. Por isso que é chamada de trilha St. John. Como eu já mostrei no início do vídeo, e agora seguindo a trilha, nessa época do ano, em julho, junho, quando é final de primavera e começo do verão, a paisagem mistura a vegetação desértica com a mistura da vegetação riparian. E a vegetação riparian é aquela que, como em muitas regiões semiáridas ou áridas, podem ser diversificadas e adaptadas a condições locais. Cresce nas margens dos rios, córregos, lagos e outras fontes de água. E neste dia de chuva, nós conseguimos ver bastante variedade na vegetação e também na paisagem. E apesar do dia chuvoso, o que me encanta no deserto é a mistura da vegetação. Essas vegetações já secas do verão passado, com os novos galhos verdes brotando. É como que eu estava dizendo sobre a vegetação riparian, aqui nessa trilha encontramos vários exemplos dessa vegetação. Tem os salgueiros, eles são comuns em áreas ripárias. E suas raízes ajudam a estabilizar as margens do rio e floresta. E também nessas áreas podemos encontrar os choupos, que são árvores altas e de folhas caducas que prosperam em áreas úmidas. Eles são comuns em margem de rio de córregos, aqui em Novo México. Também encontramos os álamos, que é o nome que dá a essa montanha, que são parentes dos choupos, também podem ser encontrados em áreas ripárias. E eles são valorizados por sua madeira resistente e sua capacidade de fornecer, habitar para as aves e mamíferos. E também temos tamariscos, que embora não sejam nativos, tamariscos foram introduzidos em algumas áreas do Novo México para ajudar na estabilização do solo e na proteção contra a erosão. No entanto, eles também podem ser considerados invasores em certos ecossistemas. E também a vegetação que encontramos muito comum são esses arbustos de sal. Esses arbustos resistentes são adaptados a solos secos e salinos e podem ser encontrados em áreas ripárias aqui em Novo México. Eles também desempenham um papel importante na proteção do solo contra a erosão e fornecem alimentos para os animais selvagens. E continuando nossa jornada pela trilha Sanjón, fomos pelas montanhas acima. Fomos seguindo por essa trilha leve até nos encontrarmos numa rua que separa a trilha moderada da trilha acima da montanha Atalaia. E nós resolvemos continuar subindo na trilha com a dificuldade mais pesada devido à altitude e à dificuldade de subida. E desde o começo desta montanha, já dá para ver a vista linda de Santa Fé ao fundo. Apesar das nuvens bem carregadas, estava um dia muito nublado, as nuvens cinzas e pesadas, mas seguimos trilhando. E como vocês já puderam ver desde o início do vídeo, o solo da montanha do Atalaia é predominantemente composto por argila e minerais de ferro, o que conferem a sua cor avermelhada característica. Esses minerais são comuns na região, especialmente em áreas de deposição sedimentar. O chão de barro avermelhado cria uma paisagem visualmente impressionante, contrastando com o verde exuberante da vegetação circundante. A cor intensa do solo adiciona profundidade e interesse visual à montanha. A presença de solo de barro avermelhado na montanha do Atalaia é um reflexo da história geológica da região. Durante milhões de anos, processos de erosão, deposição e compactação moldaram a paisagem local, resultando na formação dessas características distintas. E o solo de barro avermelhado não apenas contribui para a paisagem estética da montanha do Atalaia, mas também desempenha um papel importante no ecossistema local. Ele pode afetar a composição da vegetação, a drenagem do solo e a disponibilidade de nutrientes, influenciando assim a diversidade e a distribuição das plantas e animais da área. E eu vou me encantando com os mais mínimos detalhes que a estratégia tem para pintar para nós. Cada mini paisagem são percebidas pelos meus olhos de curiosidade e minimalismo. Isso que me inspirou o nome do canal Arte na Trilha. A própria arte que a natureza pinta em cada passo que dou me impressiona sempre. Encontramos várias espécies de plantas, como essas flores, os cardos lanoso. É uma espécie mais escassa de cardo que pode ser encontrada em matagás e pastagens calcárias como essa. Esses cardos com suas flores felpudas são distintamente redondas e aparecem de julho a setembro. Nós fomos numa época de muito floreio e também encontramos essas, o cactos de pera espinosa do Novo México. Esses cactos são comuns nessa região do Novo México, estão específicos dessa região e são chamados de nopalitos. E também podem ser consumidos como vegetais depois que os espinhos forem removidos. As frutas são ricas em vitamina C e são chamadas de atum, quando são colhidas e utilizadas para fazer geleias e xaropes. Ou uma variedade de animais também selvagens se alimentam dessas peras espinosas, como os coiotes que gostam especialmente dessa fruta. Aqui nesta trilha encontramos muitas plantas que eu nunca tinha visto antes. Além de cada cheiro, sensação, davam vida aos meus sentidos. E o cheiro de terra molhada com esse barro vermelho, até mesmo os musgos verdes combinando com a terra vermelha, esses contrastes de cores são uma verdadeira obra de arte. Aproveitamos para brincar um pouco com Merlin, que estava todo concentrado para pegar uma pedra, já que esquecemos o brinquedo dele como sempre. Mas ele corre atrás de pedra, galho, cone... Ele não tem tempo ruim, Merlin brinca a qualquer momento. E na descida, como qualquer santo ajuda, foi bem mais fácil voltarmos vendo o cenário se pintando em nossa volta. Foi maravilhoso, como todas as trilhas. Vale a pena o esforço e o corpo agradece depois. Pessoal, isso foi o máximo que eu consegui captar dessa viagem. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. E agora eu vou aparecer aqui toda semana, trazendo uma trilha ou uma arte diferente. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que se inscrevam no canal, que fiquem aqui no Arte na Trilha, sempre ligados. Até a próxima arte ou a próxima trilha! Tchau! 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 Tchau!